Olha mano, você sabe o que é ageísmo? Eu não entendi o que ele falou. É, pouca gente sabe, mas é nada mais nada menos que preconceito. Sabia não? Isso mesmo, sendo mais específico, preconceito com pessoas mais velhas. Eu separei aqui os bons motivos para esse preconceito não existir mais. Então se liga aí nessa galerinha aqui ó, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui temos Renato Aragão, 85 anos de idade, nosso eterno Didi Mocó. É um cara que fez uma geração inteira rir e ainda cria conteúdos nas redes sociais, saca só. E essa aqui ó, Fernanda Montenegro, uma atriz brasileira que é renomada internacionalmente e recentemente ainda fez uma série com a filha na quarentena. E olha, ela tem apenas 90 anos de idade. Estou com 90 hoje e guardo ainda aquela pulsação adolescente. Ari Fontoura, um dos maiores atores do Brasil, 87 anos e agora o cara tá o quê? Bombando nas redes sociais. Saca só os conteúdos do cara. Recentemente, um certo candidato a prefeito comparou Amazonino Mendes ao ídolo de futebol Zico, dizendo que ambos são limitados por causa da idade. Então vamos lá, vamos ver o que Zico está fazendo com quase 70 anos de idade. E esse jovem aqui ó, um dos que mais fez pra nossa cidade e estado. E sempre rola aquele papo chato sobre a idade dele né, já tá ficando batido já. A pessoa talvez não saiba que o problema da seleção não são os jogadores. O problema da seleção pode ser o técnico. E um gênio dentro de campo ainda pode fazer diferença. Todo mundo sabe que quem comanda tudo é o cérebro, a mente. Chega de papo furado. Vamos direto ao ponto. Tem competência ou não tem competência? Tem qualidade ou não tem qualidade? É, é nossa obrigação sempre respeitar os mais velhos. E nunca admitir que outras pessoas desrespeitam. Pense em seus avós, seus pais e em você aí ó, no futuro. Vida longa aos coroas.